Oi, é que é a Paupera? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Giselle do AISPA Que não é uma notícia muito boa, né? Mas eu vou explicar o que aconteceu com a Giselle, então vamos lá Então, recentemente foi postado no canal do AISPA o behind scenes do concept photo, né? Por trás das câmaras do conceito da foto e do teaser pro comeback de Savage Mas aconteceu uma coisa não muito legal, que tava tocando uma música de fundo que era da... como é? Da Cesar Cesar, que é essa artista aqui que eu vou deixar na tela E a Giselle cantou uma parte que era Any World, tá? O que é Any World? É uma forma de se referir a palavra negro, sem nem mesmo pronunciá-la Assim, já podemos perceber quão ofensiva essa palavra para eles Mas os termos corretos para utilizar nesse caso são Person of African Descentes Vou deixar aqui a palavra escrita porque eu não sei falar em inglês E se a pessoa for dos Estados Unidos, pode-se dizer African American Muitos meios já começou a cobrar um posicionamento dela Mas logo que a SM percebeu isso, né? Eles privaram o vídeo, o vídeo não está mais no ar E como de costume, né? A SM não deu um posicionamento até agora Mas os mais estão muito decepcionados com a Giselle ter acontecido isso E estão esperando o posicionamento dela, né? Mas isso é muito preocupante, né, gente? Eu vou deixar o vídeo aqui do que ela falou Do que ela estava cantando, né? Que é a Any World E também para cobrar ela, né? Porque isso é uma situação, gente, muito, muito chata, né? E sim, gente, ela tem que fazer um posicionamento Porque isso é muito grave e tem que ser um posicionamento de coração, né? Posicionamento sério, que não seja só por pedir desculpa mesmo, né? E os meios, como eu falei, estão cobrando ela E fez essa hashtag aqui para chegar até a SM, para chegar até ela, né? E elas passaram até uns dias, né? Estou até com outra roupa no vídeo, porque eu estou com preguiça de achar aquela outra Cortei o cabelo já também E hoje a Giselle fez um posicionamento, né? Fez uma nota e pediu desculpas e vai observar mais, né? Vai ficar mais atenta, aprender mais Eu vou ler aqui o que ela falou Olá, aqui é a Giselle Eu gostaria de me desculpar por ter pronunciado a letra errada da música Que estava tocando no local Eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso com nenhum propósito Eu me empolguei quando uma das músicas da minha artista favorita foi tocada Eu sinceramente peço desculpas Eu vou continuar a aprender e ser mais consistente de minhas ações E eu espero que ela aprenda, né? Com essas atitudes e que não faça mais isso, né? Foi isso o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever, deixar seu like Me siga nas redes sociais Beijão, tchau, tchau 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 Tchau